É bom, é bom, com vinho e laranjada. É bom, é bom, comer uma espetada. É bom, é bom, com vinho e laranjada. Venha gente, venha gente. Venha ter a minha beira. Portanto, meus amigos, então, aqui é hoje dia 28 de 12 de 2022. Vamos então aqui entrar pela primeira vez na nova Via Expresso, extensão da nova Via Expresso, desde o Arco de São Jorge até São Jorge. Já foi inagrada, já foi todo-se embora. Agora chegou a minha vez de fazer um vídeo. É bom, quer ver, que quando não se faz nada, somos culpados de não fazer nada. Quando fazemos alguma coisa, pode não estar bom. Portanto, independente de bom ou mesmo bom, estamos aqui. E o Arco de São Jorge, aqui todo o novo clube da Indramaria, fale parabéns. Uma mais-valia nesta área. Espera-me lá. Então, 9 km de Santana, 27 no Chico, 29 em Santa Cruz, 47 em Funchal. É uma coisa para 50 minutos daqui ao Funchal, e antes que se levava praticamente uma hora e meia ou duas horas. E temos aqui a música do nosso amigo Cidão de Silva a nos ver mostrar esta parte. A nos alertar também. E como foi em festa hoje, aqui em personalidade de Eduardo Sanger, também temos então aqui a música do Arraial neste vídeo. É bom, é bom, com vinho e laranjada. É bom, é bom, com vinho e laranjada. Eu sei que vocês querem cantar desse lado, podem cantar a vontade lá, bonita. Com vinho e laranjada, é bom, é bom, com vinho e laranjada. Pouco a pouco a nossa ilha vai começando a ter via expresso em toda a ilha. Espetacular, hein? Primeira vez passámos nesta área e para todas virem, e claro, temos que continuar aqui com vinho e laranjada. E aqui temos uma ponte mais espetacular. E mas está, todos parabéns a todas as pessoas que trabalharam nesta, mas também a todos parabéns em especial aos trabalhadores que trabalharam nesta, porque muitas pessoas nos fomos, nos fomos, nos fomos dos carros, nos viadores trabalham nesta, nas poeiras, na sua saúde, por não ser a sua mesma, na qual temos de ter muito respeito para aquelas pessoas que trabalharam aqui. Espetacular, isto é uma das mais valias para toda a região, para quem nos visita, para os residentes de cá, para a economia, e aqui nos dá sempre de parabéns a quem as fez. Não é falando do político daquilo que faz as coisas, é preciso modernizar, é preciso fazer algo de bom. E aqui está, é bom, é bom, bombeiro mais pelada, é bom, é bom, com vinho e laranjada, é bom, é bom, é bom. É preciso levar ao nosso livro de jornal e aos nossos autoridades, e não só guiaspas, que é preciso continuar de Arco São Jorge até a Boaventura, que é a parte de Salta para aliviar São Vicente ou Ribeira Brava, por exemplo, da Prefecta Santana até São Jorge, até, quer dizer, fazer aliviar São desde a Ribeira Brava até a Machique, que é o total da Via Express, falta a aliviarção entre o Arco de São Jorge e a Boaventura, ou a Boaventura, o Arco de São Jorge. E cá estamos a saída do túnel, isto agora é sempre a descer, E aqui está a marcha da Petula da São Jorge, à direita de São Jorge, de Santana, espetacular. E aqui temos então a Refinha de São Jorge, até tem uma estrela para as estrelas. Esta parte foi a que foi inaugurada algum tempo atrás. É sempre lembrar que os dinheiros destas vias rápidas e estonas vêm da União Europeia, e quem manda no país é o nosso governo da República e também o nosso Assembleia da República e o Primeiro-Ministro, e aqui na Madeira, com todo o respeito para quem manda as autoridades do nosso também Presidente Regional, e também os membros da Assembleia e das PAS. Lembrar que é preciso ter alguém na frente do país, vai a buscar a União Europeia, e que iria ao governo da União Europeia para fazer estas obras. Portanto, o governo da União Europeia tenha fama ou não tenha fama de fazer as obras, não foi com o seu dinheiro, foi com o dinheiro da União Europeia, da Assembleia da República e também o diáspora do Primeiro-Ministro. Portanto, é preciso lembrar. Todos têm que trabalhar em conjunto, cinco comissionais muitas vezes, e com o direito e com o direito e com o direito e com o direito e com o direito. E as pessoas têm, não existem e não deverá existir partidos dentro da Assembleia da República, da Assembleia Regional e as pessoas. Tem que haver respeito nessa área. Portanto, se temos de uns públicos, tem que ser. Cá estamos nós, na Ribeira de São Jorge, é verdade. E agora vamos até a Santana, com o chão, que este é pertinho. Vamos ver, se tivesse a Via Express ligada até, por exemplo, a Boa Ventura, seria o que seria, e será um futuro, com o ver mais valias para todos. É verdade, é bom do caco também. É verdade. É uma espetada, é bom, é bom, com vinho e laranjada, é bom, é bom, é bom, é uma espetada, é bom, é bom, com vinho e laranjada. Portanto, este vídeo mostra a Via Expresso desde o Arco de São Jorge até o centro da cidade de Santana. E a música, é claro, de Dona Silva com a espetada, tem que ser esta a música mais prolongada, com o mais sucesso deste grande cantor, deste grande artista, e também lembrar-te a música de outros artistas do nosso país, da nossa região, que também temos de lembrar ali fora. Já sabe onde ver a Madeira, é sempre bom comer uma espetada e principalmente no pauzinho de louro. É preciso também ensinar as pessoas que os visitam, a tradicional espetada da nossa região e dos nossos restaurantes em volta da ilha, em diáspias, claro, e também lembrar que, assim como a mais-valia, ajudar as nossas economias locais e também tudo junto. Estamos a passar agora aqui pela Machada de Marcos, ainda, Machadas da Cruz, desculpem lá. E Santana. Fica mesmo nesta área aqui à esquerda, achados da Cruz. Quer ser alinhado também que aqui, mais acima, é bom até parar a música possível para-se falar sobre isto. Aqui à esquerda, só me sublinhar, que é que existe aqui um restaurante, existia aqui antigamente um restaurante chamado Os Bragados, em que, felizmente, em Outubro do ano passado, fui à Avenida em Trásperas. Dar os parabéns a eles, que realmente disse que o restaurante está sendo construído novamente, fica mesmo aqui à esquerda, onde está esta luz verde, à esquerda, de que será feito um novo edifício. E dar os parabéns pelo que entrás para os parabéns, isto é, a dizer que realmente, apesar de passar por muitos edifícios, eles são pessoas que, pouco a pouco, estão voltando ao normal, e o mais importante, está vivo. Portanto, nessa área foi um adoro enorme, naquela altura. Não teríamos morrer de ninguém, foi um milagre, mas a vida continua e temos que andar para a frente. E os parabéns a esta família, porque aqui é que nós vamos... Quem vier a Santana e quiser o restaurante dos Bragados, há um restaurante de Bragados nº 2, que fica no centro da cidade de Santana, que aí, futuramente, voltará a novo restaurante de Bragados nº 1, segundo dito pelas pessoas proprietárias, e aqui não custa nada visitar o restaurante dos Bragados. Entretanto, Santana também tem mais restaurantes, tem o Espiga, tem o restaurante, a Adega do Compadre, tem, por exemplo, o Colmo, tem também o hotel, tem vários restaurantes lá dentro, várias salas para servir à mesa. Também temos o Versos, um lindo café do outro lado, entre outros também, que aí vale a pena, o parque temático também tem, o restaurante lá dentro também podem visitar. Aqui tem, a Via Express termina aqui, seja do Arco de St. George até aqui. Temos agora... do Arco de St. George até aqui. Portanto, termina a Via Express, e aqui estamos, então, a chegar mesmo ao centro da Santana. A iluminação está espetacular. estamos agora, então, a chegar perto, a chegar ao Finti, ano e, claro, dar um grande abraço e para toda a gente, com muita saúde, que tenham um feliz e próspero ano novo, e com saúde e com alegrias e com tudo. Para aquelas pessoas que perderam os seus familiares nesta pandemia, nestas alturas do ano e outras mais, os nossos pesmos, que continuam sempre a lutar pela verdade, pela realidade e sofrimento, e toda a gente tem de uma maneira ou outra, perder os seus familiares não é fácil, mas a vida é assim. Aqui temos a entrada do Parque Tomático em Santana, infelizmente, a nível de iluminação de Natal, não tem nada, zero, um zero à esquerda. Fica aqui na rotunda, acho que se podia ter feito alguma parte nesta área, mas, portanto, temos que terminar aqui o vídeo, e um grande abraço para todos, um grande abraço e um feliz ano novo, sempre com muita saúde e com muitas alegrias, porque as tizas não pagam dentes. Pronto, até à próxima. Tchau, tchau.